Olá, eu sou o Flávio Lara e nesse vídeo aqui eu gostaria de te mostrar um exercício para você praticar essas aberturas de meio tom. Ele é acessível para quem toca em qualquer nível, para qualquer nível, tanto para o avançado como para quem está bem no comecinho. Tem a ver com aqueles exercícios, sabe, de você fazer com o dedo 1 e 2 ou fazer com o dedo 3 e 4, só que a gente vai dar uma aplicação musical nele, tá? Então é o seguinte, nós vamos aproximar cromaticamente sempre um semitom abaixo fazendo a tensão e na nota do acorde fazendo a resolução. Então a ideia é assim, imagine qualquer acorde que tenha esse modelo de Mi menor, tá? Por exemplo, o Mi menor é assim, você sabe que essa peça aqui se chama pestana e se você trouxer para cá vai ser um Fá, se você trouxer aqui na casa 5 vai ser um... digo aqui um Fá menor, né? Se você trouxer para cá vai ser um Lá menor, só que a gente faz a pestana com o próprio dedo e essas notas aqui, ó... O que nós vamos fazer? Nós vamos estar exercitando, tensionando, tocando uma nota fora e fazendo a resolução na nota dentro. O que eu chamo de nota dentro é a nota que tem a... que é a nota do acorde, tá? Que hora vai ser tônica, hora vai ser quinta e hora vai ser terça. No caso, aqui para o C menor é terça menor, tá? Então as notas do acorde são Lá, Lá e Mi. Aqui a gente tem, ó... Tem três notas Lá, duas notas Mi e uma nota Dó, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos tensionar meio tom abaixo e resolver na nota do acorde. É isso aqui, olha. Reparem no exercício, tá? Novamente, ó... Falando da digitação. Dedos. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, três, quatro, um, dois... Subindo para o agudo. Um, dois, três, quatro, três, quatro, um, dois... Tá? Então vai ter uma aplicação legal sempre que você tiver esse tipo de formato de acorde. Pratique isso em todos os tons. A minha sugestão é que você monte o acorde. Pra você associar com a possibilidade de aplicar, pra que não fique apenas um exercício técnico. Pra que se torne realmente um exercício que vá ter aplicação musical toda vez que você tiver esse formato aqui. Se você tá curtindo essas dicas, se você curtiu esse exercício, clica no positivo, isso ajuda aqui o canal pra poder sempre estar trazendo uma novidade pra você. Se inscreve, clica no sininho se você quiser ser avisado de próximos vídeos quando eu estiver lançando. Deixa seu comentário, compartilha com a galera. Tamo junto e muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra no próximo vídeo. Ok? Valeu!